Vem lá, lava mais esse aqui Não, já tá cheia, Márcia Hum, me dá mais um bombom desse Não, senhor Ah, mas por que não? Não, senhor O médico pediu pra você não abusar Lava mais esse aqui pra mim Não, senhor Lava você que eu vou ver a minha novela Eu não consigo mais nada que essa mulher Ó, o bom é lá na Rede Leve Pizza Lá eu sempre posso pedir mais Consulte a tabela de ingredientes extras na sua unidade Peça mais sabor pra sua pizza Dois em um Rede Leve Pizza Um novo jeito de pedir meio a meio Justo com sua fome Tchau Tchau